A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou três ministros para controlarem os 120 governadores. O rei nomeou três ministros para controlarem os 120 governadores. O rei nomeou três ministros para controlarem os 120 governadores. E sobre esses governadores, colocarei vocês três como ministros de 40 províncias cada um. E fique decretado assim. O rei solicita sua presença. Mandou-me chamar o rei. Meu amor, tenho visto que você tem se destacado sobre os demais ministros. Sendo assim, hoje eu quero nomeá-lo para sobrepor sobre os cais. Eu agradeço, meu rei, pela confiança, mas toda honra, toda glória é dada ao meu Deus, que me deu esse privilégio. Daniel, você não tem jeito de ir. Pode se descansar. Já está tarde. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para abusar Daniel de ser um mau administrador. Como ele. Como ele. Esse não é nem meu assunto. Não é esse que ele é. Não pode, mas ele vai ter que procurar mais alto. O que ele pode fazer com ele? Não pode. Pode, é. Isso é um decreto que só pode adorar o nosso bem. Não pode falar com outro Deus. Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusar de ter feito qualquer coisa errada. Então foram todos juntos falarem com o rei. Rei, rei, rei. Ó, rei, o futuro é louco, ó, rei. Maravilhoso. Que isso? A gente está pensando em fazer um decreto. Já conversamos com todos os ministros. Conversamos com toda a cidade. Você só pode adorar somente a ti e não a outro Deus. E esse decreto é somente para você ver a lealdade dos seus servos. Isso, rei. Só o Senhor pode ser adorado. Mas qual? Mas para quem? Qual a finalidade disso? Ó, rei, é somente para ver a fidelidade dos teus servos. Isso. Vai ser. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que todos saibam que a partir de hoje esse decreto está assinado. Sim, rei. Ó, rei. Todo poderoso. E lembre-se, ó rei. Uma vez assinado não pode ser devolado. O rei concordou em assinar a ordem. Mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou-se para casa. O rei tinha assinado a ordem. Sim, Deus proverá. Então, vamos procurar um rei a fim de falar com ele a respeito da ordem que eles disseram. O rei tinha assinado a ordem que eles disseram. Ei, fizemos um decreto. Ei, somente o senhor pode adorar. Prendemos muitos. Já que agora precisamos que o guarda prenda o Daniel. Traga-me o prisioneiro. Mas o que significa isso? Vocês me enganaram? Não tem esse decreto. Ó rei, uma mesa assinada não pode ser mais revogada. Não quero saber, eu vou rasgá-lo. Não, não adianta. Toda a cidade já viu. Já tiramos copas e entregamos para toda a cidade. Não adianta mais. Vocês têm razão. É verdade de que eles te acusam, Daniel. Sim, meu rei. Eu oro por mim. Eu oro pelo meu povo. E também oro pelo seu reinado. Então, Daniel, meu amigo, eu fui enganado. Leve-me o prisioneiro. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol. Naquele dia, ele fez tudo o que podia para salvá-lo. Não acredito. Como eu pude ser enganado? Daniel é um homem justo. Um homem íntegro. Realmente, eu fui enganado. Preciso arrumar um leio de trazer Daniel de volta. Sei que o decreto não pode ser revogado, mas eu preciso salvar meu amigo. Então, rei, mandou-lhe trouxesse Daniel e o jogasse na cola dos leões. Travam, Daniel. Soldados, busquem Daniel. Deixe-me a sós com o Daniel. Vamos abrir a cópia. Daniel, meu amigo, eu fui enganado. E eu sei que o Deus a quem continuamente servas te livrará da boca do leão. Amém. Pode colocar. Trouxeram uma pedra e com ele taparam a boca da cova. O rei encerrou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do rei. Para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Enganado, são mentirosos. Meu rei voltou para o palácio, mas não comeu nada. E nem se divertiu, como de costume. E naquela noite, não pude dormir. Não quero nada. Saiam daqui. Me deixem em paz. Tirem os músicos. Tirem todos daqui. Eu não quero festa. Não quero nada. Eu não quero falar com ninguém hoje. Saiam todos daqui. De manhã cedinho, o rei se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Daniel, Daniel, acaso o Deus a quem continuamente tu serves te livrou da boca dos leões? Vive, ó rei. O meu Deus enviou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões. E assim, e assim, provasse a minha e a sua inocência. Aleluia! 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 Meu rei, o rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. A ele toda honra, toda glória. Aleluia! 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 Aleluia 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 Obrigado Jesus Obrigado por cuidar de cada um Jesus Obrigado por cuidar de nós Aleluia 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 Eu sabia que o teu Deus te salvaria Nosso Deus vive Aleluia Travam-me aqueles que acusaram Daniel Glória a Deus Aleluia Aleluia Vocês me enganaram Seus mentirosos O Deus de Daniel Livrou das formas dos leões E hoje vocês e suas famílias Serão atirados dentro dessa cova Joguem eles Valham-me ouvir Façam-me ouvir Sob-me ouvir joint read Daniel, para que hoje todas as nações saibam, eu farei um decreto, que todos os homens temam e tremam o Deus vivo. O seu reinado permanece, o seu domínio jamais será vivo. Ele liga, ele salva, ele opera sinais, ele te levou na cova de Deus. Aleluia! Irmãos, e para que todos saibam, esse é o Deus que vibra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou o Daniel do poder dos leões. Ele é o Deus de Daniel, ele é o Deus meu, ele é o Deus seu, ele é o Deus do Ferreira, ele é o Deus do Mateus, ele é o Deus da família do Júlio, da Cíntia, da Bruna, do Breno. É o Deus que opera sinais e maravilhas em nosso reino. Ele é o nosso Deus, que todas as nações saibam que o Deus de Israel é o nosso Deus. Aleluia a Deus! Glória a Deus Jesus! Aleluia a Deus! Aleluia a Jesus! Aleluia a Deus! 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 Obrigado.